Chama Boca Fechada O que você prefere? Estéreo ou mono? Maravilhão Nuno de volta, então acorda no sono Aparelhos tem ouvido, vê se toma cuidado Faz a trama escondido, sorria Você está sendo frio, aberto de ilusão Estou guardando o segredo Todo camuro tem um papo e um decreiro Rambada de lado, eu estou escondendo o dinheiro Mudo e sem visão, sempre quer ser o primeiro Estou guardando o segredo Estou fazendo o silêncio Estou fingindo no vento, boca fechada Estou guardando o segredo Estou fazendo o silêncio Estou fingindo no vento, boca fechada Estou guardando o segredo Estou fazendo o silêncio Estou fingindo no vento, boca fechada Estou fazendo o silêncio Estou fingindo no vento, boca fechada Apenas boca fechada, essa é a lei da quebrada Ninguém sabe de nada, do dia ou madrugada O mal de zero piada, relação premiada Estou bebendo de fachada, essa é a parada A cabeça é fria, o sangue não é de barata Essa notícia todo dia não é conto de fada Estão atrás da fada, no rolê, na balada Não se vê, não se fala e toda a grana é roubada Não vou levar desabouro, o silêncio é ser desborro O povo vem de socorro, estou no mato sem cachorro Não sei se porro, giroflexo em todo morro Todos lutando torro, todos negando ouro Estou guardando o segredo Estou fazendo o silêncio Estou fazendo o silêncio Estou fingindo não vendo boca fechada Valeu Jolive, até a próxima Barrilhão 9, nova aprovação 2018 Boca fechada Somos todos nove Obrigado galera Obrigado